Sentimentos que acolhem a maldade Pensamentos que refletem a ilusão São vozes deste mundo dentro do teu coração Tentando tirar a minha comunhão Eu me sinto num deserto esgotado Tentando controlar a emoção O desejo de abandono A vontade de sumir Tudo isso faz com que eu chore aqui Quando o mal chega Tentando te controlar Olhe para o céu e verás Os anjos que irão te ajudar Não desistam, irmão De lutar Pois nosso Deus Ele te ama O Cordeiro está sentado no seu trono E os anciãs estão ao seu retorno Todos foram vencedores Neste mundo tão cruel E todos te aguardam lá no céu Os leões não puderam com seu corpo E o fogo não os pode consumir São coisas impossíveis Que Deus fará pra ti Pra te proteger do mal que há de vir Quando o mal chega Quando o mal chega Tentando te controlar Olhe para o céu e verás Os anjos que irão te ajudar Os anjos que irão te ajudar Não desista, irmão De lutar Pois nosso Deus Ele te ama Quando o mal chega Quando o mal chega Tentando te controlar Tentando te controlar Olhe para o céu e verás Os anjos que irão te ajudar Os anjos que irão te ajudar Não desista, irmão De lutar Pois nosso Deus Ele te ama Fui O mal chega Isso Esperem que irão te ajudar Boltwo Monte De lutar Filho Ricardo Lentar